Chover, chover, ventar, ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Chover, chover, ventar, ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Chover, chover, ventar, ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Chover, chover, ventar, ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Nem que chover, nem que chover, nem que vente o que ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Nem que chover, nem que vente o que ventar Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar Obrigado.